Olha só, a Delegacia de Homicídios da capital investiga se milicianos e também integrantes da máfia do cigarro estão envolvidos no assassinato daquele comerciante ontem, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Cristiano de Souza, de 51 anos, era dono de uma tabacaria na Zona Oeste do Rio. Ele foi assassinado com diversos tiros no Recreio dos Bandeirantes, logo após deixar a esposa na academia. A Delegacia de Homicídios investiga se a vítima não aceitou colocar cigarros contrabandeados à venda na loja. A negativa teria irritado milicianos do terreirão e integrantes da máfia do cigarro. O crime aconteceu no início da tarde desta terça-feira. Os investigadores analisam as imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os envolvidos no assassinato. Os equipamentos flagraram quando o carro dos criminosos passa pela rua Crispim Laranjeira. Nesse outro ângulo, é possível ver que o veículo para. Logo em seguida, dois bandidos descem e atiram contra a vítima.